Olá, meus lindos, minhas lindas, tudo bem com vocês? Olha nós aqui outra vez, Maria da Luz, trazendo mais um vídeo, trazendo mais uma tag da semana, tag das amigas, hum, é isso aí. Fica até o final desse vídeo, que você vai ver o que eu tenho para falar, assim, da minha mãe. O tema dessa semana é falar sobre a sua mãe, ou falar sobre você, que é mãe, tá? Então, o tema dessa semana é esse. Então, se você quer ouvir algo sobre a minha mãe, sobre um pouco da minha história, fica até o final. Tá bom, meus corações? Então, aqui eu vou falar o nome das participantes da semana. Peço que você, depois que você assistir o meu vídeo, vai lá no cantinho das amigas, dá aquela força. Então, as participantes são a Rosiane Maria Alagoas, Família do 502, Rose do Cilar, Carol Lima Camargo, Márcia Oliveira, Lar Camila Soares, Camila Mãe de Três, Coziando com a Lorena, Maria da Luz Vlog, Palavra de Deus, que sou eu. Então, são novos participantes desta semana. Então, todas elas irão falar algo a respeito das mães dela, ou a respeito delas sendo mãe. Então, tá. Então, vamos lá. Então, eu vou, eu vou falar, eu não vou falar assim, eu sendo mãe. Não vou falar. Por que falar de mim, né, gente? Eu gostaria muito que meus filhos tivessem aqui e pudessem falar. Mas, eles não moram aqui comigo, já são casados, já são o meu filho, o meu primeiro filho, né? O primeiro filho, ele tem 33 anos e ele mora no Pernambuco. Eu moro em São Paulo e ele resolveu morar no Pernambuco. Então, ele mora lá. A minha segunda filha, ela mora aqui em São Paulo mesmo, mas mora longe, né, de mim. E a minha filha mais nova, ela tá grávida e ela não tá, assim, se sentindo, assim, muito bonita, assim, pra tá falando. Não é besteira dela, né? Mas ela tá, então, ou seja, não deu pra nenhum dos meus filhos aparecer. Então, eu não vou falar da minha pessoa como mãe. Porque se eu for falar de mim, vou falar de mim, ah, eu sou uma ótima mãe. Eu acredito que eu seja uma ótima mãe, tá? Porque eu quis fazer aquilo, o que não fizeram comigo. Não é verdade? Eu, desde os meus três meses de idade, a minha mãe, né, que me teve, ela me deu pra minha avó, pra mãe do meu pai. Tá certo? Então, eu fui criada pela avó e paterna. Ali onde eu fui muito feliz, fui muito bem criada. Então, eu tenho como mãe essa avó, que já faleceu. Então, eu fui muito bem criada, fui muito bem tratada ali pelos meus tios, pelas minhas tias. As minhas tias eram como se fossem minhas irmãs. Hoje em dia, eu não chamo ela de tia. Chamo elas de, é... Normal, falo que elas são minhas irmãs. Os meus tios, eu chamo eles de tios, porque quando eu era pequena, eu gostava de ganhar uns trocadinhos, né, umas moedinhas. Então, pra gente, é, alegrar o coração dos tios, então eu chamava ele de tio. Ô tio, pensa tio. Então, eles davam ali uns dinheirinhos pra mim, sempre ali aos domingos, né. Então, eu chamava os meus tios de tias. As minhas tias, como elas não trabalhavam, ela não tinha muito pra me dar. Então, eu não chamava ela de tia, não. Eu sabia que ela não ia me dar nada, então eu não chamava ela de tia. Então, crescemos assim. Os meus tios chamam de tios, e as minhas tias, eu... Nós nos consideramos como os irmãs. Então, eu fui muito feliz, a minha infância, a minha juventude. Minha avó, né, que eu tenho assim como mãe, me criou super bem. Graças a Deus. Uma alegria assim que eu tenho, porque Deus sabe de todas as coisas. Se eu tivesse sido criada pela minha mãe verdadeira, pela minha mãe que me teve, eu não sei o que seria de mim, né. Eu não sei, porque ela é um pouco assim descabeçada, né, da cabeça. Gosta assim de namorar, era muito namoradeira. Ela tinha um filho, a cada relacionamento dela, namorava, já ficava grávida. Ela teve cinco filhos, né. Desses cinco filhos, três filhos, eram de pais diferentes. Ela não chegou a morar com esses rapazes. Então, só engravidava e pronto. Então, a minha mãe era um pouco assim, meia descabeçada. Então, quando eu cresci, gente, eu falava pra mim mesma que eu ia fazer diferente. Eu não ia fazer isso. Eu não ia ter filhos, homens diferentes. E graças a Deus, eu casei, tenho meus três filhos que são tudo do mesmo pai. Graças a Deus. Então, eu quis fazer, porque as pessoas falam assim, ah, normalmente se repete, né. A vida se repete. Não, gente, repete se você quiser. Repete na sua vida se você quiser. Se o seu pai, se a sua mãe eram ruins pra você, você pode fazer diferente. Você pode ser ótimos pais, ótimas mães para os seus filhos. Não precisa fazer igual. Na verdade, você não precisa fazer igual. Então, eu tentei a não ser muito namoradeira. Falei, não, não vou ser muito namoradeira. Vou casar direitinho. E foi isso que aconteceu, gente. Casei, tive meus três filhos. E graças a Deus, hoje eu sou muito feliz por tudo que Deus fez na minha vida. Não sou triste, não sou depressiva, porque a minha mãe mesmo não me criou. Não sou, gente. Graças a Deus, eu sei que Deus é bom em todo tempo. Sei que Deus faz coisas assim que a gente não entende. Na hora, talvez a gente fique até meia pensando, ah, por quê, por quê? Mas lá na frente, Deus fala o porquê que tudo isso, tá. Minha mãe, verdadeira, ela é viva ainda. Mas sei assim, que ela, ela tem 75 anos, mesmo assim ela ainda é namoradeira ainda. Ela gosta de namorar. Então, deixa ela lá com os namorados dela e deixa nós aqui ser felizes. Tá bom, meus corações? Então, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi um pouquinho, uma breve historinha assim da minha vida referente à minha mãe. Tá? Fui criada com a minha avó e agradeço a Deus por isso. Por tudo que Ele tem feito na minha vida. Tá bom? Então, não esquece depois lá no vídeo das amigas. Tá bom, meus lindos e minhas lindas? Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau, tchau. Até a próxima, tag. Tchau, tchau.